o canal variedade de diversidade apresenta belo horizonte bairro esplanada com bairro são geraldo lá no fundo o orto vejam só o trânsito indo lá pra o orto da cidade vindo de andrada atravessa a cidade inteira via rudas hoje calminha mas água muito muito suja ali os carros estão vindo bairro boa vista geral do santo inês nova vista trânsito tranquilo hoje é dia 19 de 6 2020 a zona diametral azulzinhos bairro o outro é isso aí gente é uma pista de cooper de longe vai lá para o lado do outro até no centro da cidade gente peço que você se inscreva no canal aqui do canal crescer estou filmando várias partes do horizonte mostrando para o mundo todo muito obrigado em